Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um vídeo aqui do nosso canal Milton Dandunes. É com muito prazer que eu sempre busco atualizações e informações essenciais, não só para te manter atualizado, mas também para te mostrar que existe algo que pode te beneficiar e que muitas das vezes você não tem esse conhecimento. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje o meu direcionamento, de forma muito especial, será para você militar. A gente tem tido uma demanda muito grande de busca de pessoas acerca dos direitos dos militares, quando se trata de suspensão dos empréstimos consignados. É isso que a gente tem visto muito em nossas lives diárias e também nos comentários em nossos vídeos, tá bom? Mas antes que eu entre nesse assunto, eu queria te pedir algo muito especial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para que eu possa estar te trazendo essas informações importantíssimas para a tua vida, te inscreve. Caso já seja inscrito, não esquece de ativar o sino das notificações, tá? Para que você possa ser prioridade no envio do YouTube para essas informações tão necessárias. Aproveita e deixa o teu comentário também, o que é que você achou sobre esse assunto, ele foi interessante. Pode trazer sugestões também, a gente está sempre aberto, aguardando a tua opinião, tá gente? Não esquece, deixa o teu like. Essa série de situações que a gente sempre pede e orienta que vocês façam, não é simplesmente para o nosso benefício. É para o crescimento do canal? Com certeza. Mas se o canal cresce, automaticamente a gente ganha mais visibilidade e com isso a gente também acessa outras pessoas assim como você. Por isso, esse pedido sempre, que a gente traz algum material novo, tá bom? Pessoal, como eu já falei, a demanda, a busca, a procura está sendo muito grande pelo assunto suspensão dos consignados de um modo em geral. A gente tem trazido isso diariamente aqui para vocês. Atualizações diárias através das nossas lives e principalmente, quer tirar dúvidas sobre décimo quarto, suspensão dos consignados, aumento da margem, abônus, ideias legislativas que vêm sendo colocadas no E-Cidadania. Tudo isso a gente sempre atualiza vocês todos os dias às 18 horas aqui no canal Milton Dantunes, tá? Se você também quer nos seguir no Instagram, no Facebook ou no próprio Twitter, arroba Milton Dantunes, tudo junto. Vai lá, segue a gente e a gente sempre está interagindo também através dessas outras plataformas, tá bom? Eu quero agora me dirigir a você, militar, como eu já falei. Eu pesquisei, busquei e trago uma informação de extrema importância para vocês. É possível sim que haja suspensão dos empréstimos consignados durante esse período de pandemia, sem que necessariamente nós precisemos alterar as regras, alterar o texto que já foi aprovado lá no Senado, acerca da suspensão dos consignados e que aguarda votação agora na Câmara. Existe todo um processo de formas da gente poder alterar esse texto, através de... não de emenda, porque se colocarmos simplesmente uma emenda, esse texto obrigatoriamente volta para o Senado e aí a gente perde o sentido e perde tempo. A nossa ideia é que aprovando o texto da suspensão que já veio do Senado, ele já siga para a sanção, tá? Mas pensando em não prejudicar essa categoria essencial e tão importante quanto as demais, que são os aposentados e pensionistas militares, nós encontramos, gente, eu pesquisei e encontrei, já existe um projeto de lei exclusivo sobre suspensão dos consignados para vocês, militares. E é isso que eu quero trazer como novidade para vocês, tá? Com muita alegria. Só que o que acontece? Eu observei também que, como são muitos projetos de lei, muitas ideias legislativas, o que acontece é que muitas dessas ideias, muitos desses projetos, acabam se perdendo no esquecimento, infelizmente. E agora eu vou somar a todos os projetos que nós já temos, todas as ideias, toda a nossa dedicação, também para que a gente ganhe visibilidade com esse projeto de lei que suspende as parcelas do consignado para você militar. Seja das Forças Armadas ou seja das polícias, tá? É o projeto 1918, vou até pegar aqui para não passar nenhum equívoco, projeto 1918 do deputado Fábio Trad, do PSD, do Mato Grosso do Sul. Gente, toda boa ideia, todo bom projeto, eu já tenho dito aqui nesse canal que eu sou apartidário. O meu partido, sabe qual é? É o partido daquele político, seja ele deputado, senador, seja ele quem for, que tiver boas ideias, boas sugestões para o benefício do povo. Então, pessoal, agora o que nós vamos dar como direcionamento é trabalhar esse projeto 1918, que suspende as parcelas do consignado durante esse período de pandemia também para os militares exclusivamente, exclusivamente, esse projeto é exclusivo para os militares. Nós agora vamos amplamente divulgar isso nas nossas lives, vamos disponibilizar durante esse trabalho o link para que você já comece a votar, você militar, você pensionista, você familiar de militar, precisa votar. Vamos votar agora para apoiarmos e darmos visibilidade a esse projeto, que é o que ele precisa agora, é visibilidade. E através dessa visibilidade ele vai chegar até a Câmara para a votação e, posteriormente, Senado e aí segue para a sanção. Gente, muito bom saber que já existe um projeto tão específico e olha só o que é que diz mais esse projeto, tá? Ele encontra-se na mesa diretora da Câmara e aí a gente precisa fazer esse trabalho de divulgação, de apoio maciço, como a gente já vem apoiando os demais projetos, para que ele ganhe visibilidade e aí ele realmente aconteça. Nesse contexto, o presente projeto de lei visa atender os militares das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, que podem ter seus sentimentos restaurados durante esse período, né? E que precisam, precisaram, de alguma forma, recorrer a empréstimos consignados, né? Para ajustar o fluxo de caixa de cada um. Isso porque nas condições econômicas excepcionais em que nós vivemos, ele, né? Ele, o militar, não pode abrir mão, né? Da fatia de seus vencimentos diante da calamidade pública decretada no país, assim como todos os demais que estamos lutando para que tenham seus salários restaurados durante esse processo, tá? Muitos deles precisam, inclusive, buscar também empréstimos, né? Para dar um equilíbrio diante de todo esse processo que está acontecendo. Então, basicamente, gente, a minha alegria em trazer essa informação é que nós temos, sim, já um projeto exclusivo para os militares. Isso me traz muita alegria porque a gente agora vai se dedicar a isso também. Eu quero poder oficializar isso mais tarde na nossa live e já começarmos essa votação, tá? Também para isso. A gente está com os projetos aí da suspensão para as outras categorias, já aguardando votação na Câmara, aguardando seu relator. A mesma coisa acontece com a Marge. O nosso décimo quarto já está muito bem encaminhado. Essa semana a gente vai ter uma live aí com o Paulo Paim, trazendo mais informações. Então, gente, nós estamos trabalhando. É essencial que vocês continuem nos apoiando. Eu sei que isso é cansativo, é desgastante para vocês, para a gente, para todo mundo. Mas o mais importante de tudo isso, a gente já está fazendo. A gente está trabalhando. Eu não sei se vocês têm informação, mas o E-Cidadania, que é o site onde a gente apoia as ideias, onde a gente coloca as ideias legislativas, é onde a gente movimenta e fomenta todo esse apoio, esse direcionamento do povo, cobrando direitos, ele nunca teve um movimento tão grande nos últimos tempos. Se nós somarmos as votações desses projetos que nós estamos apoiando e movimentando todo o Brasil, por margem, por aumento da margem, por suspensão de consignados, por décimo quarto, gente, nós alcançamos mais de 350 mil votos. Para vocês terem ideia, de acordo com as informações que eu tive do E-Cidadania, em média, o apoio do povo para cada ideia legislativa, para cada projeto deles, é de, no máximo, 3 mil votos. Nós superamos isso, mas muito, muito, muito mesmo. Chegamos, somando todos esses projetos, à média de 350 mil votos. Chamou a atenção deles, porque eles entenderam que o povo não está parado. Nós estamos trabalhando por vocês. Muito obrigado se você nos acompanhou até aqui, tá? Esse é o nosso canal, com o compromisso da verdade para você, olhando no teu olho, eu já tenho dito isso. Meu maior compromisso é não enganar vocês, não enrolar vocês. Meu objetivo aqui é trazer a verdade mesmo, que ela não seja aquilo que você quer ouvir, tá bom? Muito obrigado, continua nos acompanhando e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho